Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Bom, espero que sim. Bom, gente, hoje eu vou gravar um videozinho diferente com vocês. Há muito tempo eu tô com vontade de fazer um bolo. Um bolo gelado, sabe? É uma receitinha que eu peguei na internet e eu quero ver se vai dar certo comigo, né? Bom, gente, eu já fiz bolo durante muito tempo na minha vida. Há uns 10 anos atrás eu fazia bolo de corte pra fora, sabe? E depois eu parei, tive a Marcela e parei. E aí foi um outro ciclo que eu passei. Peraí, gente, estão me chamando. Voltei, fui atender o portão. Bom, gente, então eu vou fazer um bolozinho, né? Vou levar vocês junto comigo. Agora à noite, então não sei se a iluminação vai estar tão boa, porque minhas luzes aqui são tudo amarelas. Mas espero que vocês gostem, tá? Então, sem mais delongas, a Marcela vai me ajudar lá na cozinha. E nós vamos fazer e vamos ver o que vai dar, né? Então vamos até lá, gente. Aí, gente, eu vou usar esse chantilly aqui, ó. A malha. Olha, ele tá bem gelado e eu coloquei ele um pouco no... Tá bem gelado, olha. Eu coloquei um pouco no freezer. Vou entornar aqui pro vídeo não ficar longo. Coloquei ele todo aqui, mais ou menos, meia caixinha, sabe? Porque eu quero bastante, quero que rende bastante. Porque eu um pouco vou fazer a mousse e um pouco a cobertura do bolo que eu vou fazer. Gente, é há muito tempo que eu não faço bolo, né? Então vamos lá. Ele tá com esse ponto aqui, gente, ó. Mas ainda tem que bater mais, mas já tá bem firme, olha. E eu vou colocar aqui umas colheres aqui de leite em pó. Vou colocar quatro colheres de leite em pó. Vou fazer um chantilly, na verdade, né? Aqui, ó. Ninho, porque eu tenho ninho, gente. Mas pode ser qualquer marca, tá? Nem marca. Mostrei. Aqui. Mas pode ser qualquer marca. Gente, olha que ponto que tá isso, ó. Ó. Não cai, ó. Tá vendo? Ó. Ó. Firminho. Aí essa parte eu já terminei aqui de bater. Agora eu vou bater o bolo aqui. Eu botei oito... Oito ovos. Aí eu coloquei um por um pra ver se tá estragado, se não tá. Eu vou bater ele até ele ficar grandão. Sabe? Aí eu volto mostrando pra vocês. Gente, bati até dobrar de tamanho. É... Agora eu vou colocar o... Ai! Vou colocar uma xícara e meia. Tá? De açúcar devagarzinho. Eu vou pondo e vou colocando, gente. Tá? Devagarzinho. E depois eu mostro o resultado. Virou esse creme maravilhoso. Super irado, ó. Super irado. E agora, gente, eu vou colocar um pouquinho de baunilha. Que eu tenho aqui em casa. Vou colocar umas gotas de palmilha. Mais ou menos umas duas colheres. Agora eu vou peneirar, gente, aqui. Sabe? A farinha bem devagarzinho. Assim. E vou... Envolvendo ela aqui com o meu fuêzinho aqui, ó. Vou envolvendo ela aqui pra não perder a irada da massa. Ó, tô uma master chef. Brincadeira, gente. Só tô brincando. Tô colocando aqui um colherzinho de... Vou colocar um colherzinho meio, por real. E vou ser honesta pra vocês. A minha massa já tá feia. O airado já tá feio. Já tá tudo é feio. Sabe? Eu não sei o que aconteceu. O meu airado não ficou bonito. Fiz tudo direitinho, gente. Eu perdi a mão no bolo. Essa é a verdade. Mas vamos comer do jeito que tiver, né? Mesmo. Mas... Vou colocar ali na forma. Mas tá horrível. Tava linda a massa, gente. Ai, mas é a vida real, né? Nem tudo dá certo. Gente... E a massa ficou horrível. Eu mesma tô rindo de mim. Que tristeza. Ai, já botei aqui o forno pra aquecer. Comecei. Vou terminar, né? Vamos ver no que vai dar. Mas não vou enganar vocês. Bonito não tá, não, tá? Tá meio esquisita a massa. Quando tiver assadinha, eu mostro pra vocês. Gente... Papo de doido. Nem tudo que parece que deu errado, deu errado. Eu achei que a massa ficou feia, né? Mas o bolo está fofinho. Tá quente ainda. Não vou mexer com ele agora. Mas o bolo tá lindo. E tá fofinho, gente. Tá? É porque não tem como mostrar pra vocês, ó. Mas ó... Ó... Tá fofinho. Quando ele esfriar, eu volto mostrar pra vocês como é que ficou, tá? Gente, eu aqui, eu já cortei ele no meio. Ó... Tá soltinho aqui, ó. Cortei ele no meio. E agora eu vou passar ele pro mesmo tabuleiro aqui. Que eu tirei ele. E vou arrumar ele aqui nesse tabuleiro. Gente, eu tô gravando na mão. Já coloquei a primeira parte. Aqui eu fiz uma caldinha, né? Com o próprio... Eu vou molhar aqui assim, gente. Vou mostrar pra vocês depois de molhadinho. Com leite condensado e água. Gente, eu molhei aqui bem molhadinho. Agora eu vou mostrar o mousse, ó. Gente, deu certo. Olha. Olha a consistência disso, gente. Olha. Deu certo. Eu achei que tinha ficado mole. Agora eu vou botar bastante cobertura aqui. Isso vai ficar dos deuses. Ai, tô tão feliz. Imagina uma camada generosa de mousse e de morango por cima, gente. Imagina. Agora eu vou colocar a outra parte do bolo. Já coloquei a segunda parte. E agora eu vou acabar... Eu vou molhar ele bem molhadinho. Com... Com a calda aqui de leite condensado, gente. Agora, gente. Eu vou colocar esse glacê aqui. Que é o chantininho. Dentro daqui. Que até me veio a inspiração de fazer uns biquinhos aqui no bolo, gente. Fiquei tão feliz que deu certo. Bom, gente. Eu tentei fazer um trabalho de bico. Só que o glacê foi pouco, ó. Tentou que tá fininho aqui, ó. O glacê, tá vendo? Foi o mousse de... Mousse não. Glacê de indigninho. Então, eu espalhei... Espalhei mesmo, assim, com a... Colher. E ficou desse jeitinho aqui. E agora eu vou pôr na geladeira, né? Pra gelar, que é um bolo gelado de tabuleiro. Gente, o resultado do bolo, então. Hoje eu, no outro dia... Um bom dia pra vocês. Que o dia seja abençoado, por Deus. Ficou assim, ó. Marcelinha já tá aqui. Na expectativa, né, Marcelo? Pra comer o bolo. E eu vou partir o bolo aqui, ó. Gente, tá muito macio, ó. Ó, ó. Olha como é que... Ih, parti torto. É porque eu tô segurando aqui o celular. Peraí que eu vou botar no prato pra ela. Gente, olha. Olha o bolo. Olha o meio. Marcelo, experimenta aí. Vê se tá gostoso. Olha o bolo, gente, ó. Como é que tá? Ai, deixa eu levantar. Gostoso. Tá mesmo, Zé? Tá geladinho. Assim que gostoso, né? Então esse, gente, foi o resultado do nosso bolinho, sabe? Tá com cara que tá delicioso mesmo. Geladinho, né, filha? A Marcelo não gosta nem de conversa quando tá comendo, né, filha? Bom, gente, então foi esse videozinho que eu fiz do bolo, que foi quase um caos. Mas no fundo, no fundo, acabou dando tudo certo, né, gente? O importante é que deu certo, né? Mas é assim mesmo, gente. Tô há muito tempo sem fazer bolo, né? E eu fiz no Natal, ficou muito bom. E eu repeti um outro recheio por dentro. Mas espero que vocês gostaram. Deixem seu likezinho, inscrevam aqui no canal. Compartilhem com seus amigos. A Marcelinha tá brincando um pouquinho na rua. Porque agora baixou o sol, né? E hoje tá um dia aqui caloreto. Beijo, gente. Até o próximo vídeo, tá? Todas terças e sextas às 10 horas, tá bom? Da manhã. Tchau!